Timor Furac está muito orgulhoso por ter recebido mais uma confiança para apresentar-nos este Dia de Portugal. Para esta noite tão especial, Timor Furac vai apresentar umas das tradicionais de Portugal, como Dança Erva Cidreira, O Malhão Malhão e Regadinho. Esperamos que gostem e parabéns pelo Dia de Portugal, de nós, Timor Furac, Portugal do coração. Obrigado. Amém. 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 E aí